E olha o vídeo, como é que tá chegando pra mim no celular pessoal, vou subir mais um pouquinho Subi mais um pouquinho, ele tá indo nessa direção aqui O vídeo tá chegando bem atrasado pra mim, deixa eu dar uma subida, opa! Ele deu o que? Retorfei o safe? Não né? Ele bateu pessoal, na árvore, aí começou a atrasar o vídeo O que aconteceu? Bateu lá na frente E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Robbins Agora são exatamente 5 e 8 da manhã, olha aí, 5 e 8 da manhã Estou aqui indo ao encontro do Deodato e mais 3 amigos Que me incentivaram a ir ao resgate do FIMI X8 Mini Olha só, tá escuro ainda pessoal, sol nem saiu Chovendo Choveu mais né? Agora nesse exato momento tá chovendo Mas o asfalto tá todo molhado, choveu bastante Mas estamos indo lá, eu não ia não Mas eu coloquei alguns grupos E coloquei o vídeo no canal também O Deodato, não, o Deodato, vamos lá, pô, vamos lá, a gente te ajuda A gente conhece lá a região Se quiser a gente tá prontidão Eu falei assim, não, Deodato, não vou não Inclusive eu até, né, fiz a proposta de quem achar Pegar o drone pra ele e tal Não, mas vamos lá tentar achar E se ninguém for, o lugar é longe É isolado O drone vai ficar lá, tal, tal, tal Eu falei assim, ah meu, vamos lá Mas se a gente chega lá e tiver alguém procurando O drone, a gente, né A gente dá o drone pra pessoa que estiver lá E achar, né Agora se a gente achar Beleza, a gente achou Então pessoal, tamo indo Tamo indo Vamos ver o que que vai dar Inclusive eu tô até chegando aqui No ponto que a gente combinou E vamos ver o que vai dar esse resgate aí Deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal Ativa o sininho E me siga no Instagram Deixa os comentários de vocês aí Aqui do lado tem A bolsinha com Air 2S E a caixinha do FIMI X8 Minha Quem sabe se tiver alguém procurando lá Ou de repente alguém que For lá procurar e achar Agora de manhãzinha Já fica até com o controle Com o rádio Com tudo lá Beleza, pessoal? Então tô chegando aqui Vamos encontrar aqui o nosso amigo E vamos à captura Do X8 Mini Vamos lá Olha lá Continuar a viagem aqui Tá aqui o Deodato Eduardo Rodrigo O Deodato tá Bolando aqui o trajeto Ele já estudou, né? Veio o caminho, Deodato Você conhece lá um pouquinho o caminho O Eduardo Rodrigo também conhece E a gente vai tentar Achar o X8 Mini Olha o tempo Como é que tá Bem nublado Tá De madrugadinha ainda Não Saiu o sol E vamos lá na captura Do bicho Acho que vai dar tudo certo Acho que o bichinho vai tá Boiado, né? Mas vamos ver se a gente acha ele Inteiro pelo menos, né? Quem sabe Funciona ainda Vamos lá É, São Severino Vou pegar a estradinha aqui agora E o bichinho Acho que tomou chuva a noite inteira Aí, ó Estrada de chão Nossa, a vida A câmera até Quase caiu da mão aqui agora Olha aí, pessoal Chegando aqui em São Severino Aqui é uma igreja Onde tem o O Maria Vem gente Tudo quanto é Canto aqui Cidade histórica, né? Que bacana E aí Como é, Eduardo? Tem uma pedra Que sai água ali Olha aí Que interessante A igreja aqui Centenária Então na nova abertura Ainda estamos visitando Pontos Turísticos E aí Estamos chegando Rapaz, mas é chão, hein? Meu Deus Sozinho Sei não se eu consegui Chegar nesse lugar aqui É cana Agora é mandioca É de tudo aqui, ó O rapaziada tá animado Pra achar o bichinho aqui Passou um carro Passou um carro rasgando aqui O pessoal Olha lá 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 Tá indo procurar o drone É uma paisagem bonita aqui, rapaz Olha só Colocou a câmera pra aqui Pra o bichinho também passar Ó pessoal Daqui já dá pra ver o restaurante lá Mais pra cá um pouquinho Dá pra gente ver Olha o arco-íris ali Que coisa linda Olha lá Olha a casinha lá Olha o restaurante lá Olha lá o restaurante lá A gente deu uma bela De uma volta E daqui a gente já consegue Ver o restaurante Então isso quer dizer que Realmente A gente tá no caminho Correto aqui Mas tem que dar uma volta Só quem conhece mesmo Pra chegar Vamos ver se ele tá lá Ou se alguém já pegou Olha a caminhonete aí, ó Será que veio resgatar o bichinho? Olha lá Olha lá Olha lá Tô falando Buzina ovo pra gente Olha lá A gente passou pela caminhonete aqui Apontei a câmera pra ele Porque começou a buzinar Pra gente parar Vamos ver Tá vindo de ré lá Vamos ver se é do canal ou não E aí Olha aí Eu brinquei Na verdade Olha lá Olha aí Não é que o cara achou Rapaz O cara chegou antes da gente Tava no chão Tava no chão No chão Olha rapaz Tava vendo Qual que é o seu nome? André André Aí Tá vendo Não deu nem tempo de resgatar Já tinha gente aqui E como eu prometi O drone é dele Não tem nem o que falar, né Gravou o vídeo resgatando? Gravei Mas assim Muito simples Porque tava no chão Não, Raul Quando da casa foi lá Acho que é aquilo ali Foi lá Pegou e entregou Ah, tá Ele falou que tava no chão Mas ele gravou Eu vou pegar com ele o videozinho Passa pro WhatsApp pra mim Eu vou entregar pra ele aqui A caixinha O controle Deixa eu vou encostar aqui Vamos ver se a gente acha um lugar tranquilo Pra encostar aqui Pra gente conversar melhor Aí pessoal Paramos aqui no lugar mais seguro A equipe de resgate Só teve trabalho de acordar de manhã, né Porque procurar o drone não precisou Porque o André Já tá com o bichinho aqui na mão E aí Como é que foi? O GPS levou exatamente pra onde ele tava Exatamente no ponto Aí quando cheguei na casa lá Eu chamei o dono da propriedade Da chácara Ele demorou um pouquinho a sair Antes dele sair Eu já tinha visto Alguma coisa branca no chão Eu disse Aqui pode ser ele Então quando ele chegou Eu já falei Não, que eu Ontem o nosso perdeu aí o drone E foi por aqui Ela disse Ah, eu ouvi um barulho Bem que eu ouvi um barulho ontem Alguns cachorros latiram muito Eu tava ali ontem lá embaixo E escutei um barulho estranho Foi, foi Aí até deu uma carreira Amor Eu tô escutando barulho Ah, por isso que os cachorros não estão Ele, ele tava com ele Aí tio Achamos o, achamos o drone Obrigado viu senhoras Senhora, obrigado viu Nada Aí ele tava lá ontem no No Ah, por isso que o cachorro tava latindo demais aqui Panela cheia e caiu aqui Oi, adeus, passou o carro Meu Deus, não tô esperando ninguém essa hora Levou pra chuva Levou água, levou água Aqui ó Tava ali no chão Ali ó Olha só E E você sabe onde caiu Eu digo Eu tô achando que aquilo ali é ele É Aí você foi lá Aí ele tava lá Mas gravou né Um pouco Um pedaço É Porque como tinha outras pessoas Eu teria que saber se podia gravar Ah, entendi Mas gravei ele pegando lá Ele pegando no chão Ah, então tá bom Vocês estão acompanhando aí O trecho do vídeo dele pegando o drone E tá aqui a caixinha do bicho Tá aqui a caixinha Tá todo Abre aí pra conferir o que tá aí dentro Ah, vamos dar uma olhadinha no drone também né Como é que ele tá Fiquei curioso Parece que ele tá todo molhado Abre aqui Aí tá o protetor de gimbal O radinho E aqui embaixo tem a caixinha com o manual dele Vamos tirar aqui ó Segura aí O manual dele na verdade tá debaixo do rádio né E aqui tá a caixinha com os outros cabos Acho que tem LC reserva também Bom, todos os acessórios aí Beleza Vamos ver o drone Pega o drone lá Vamos ver como é que o bicho tá Agora Choveu muito à noite Choveu Ele tava assim de barriga pra cima né Tá molhado Vamos ver se consegue Dá pra secar e Ver se funciona É Tira a bateria dele aqui pra ver Nossa pessoal Olha aqui Encharcado Pingando água Mas é secar né Tem gente que coloca no arroz Tem gente que passa Aquele limpo contato né Cada um tem um jeito de ajeitar Se não tivesse chovido né Seria bem melhor Mas choveu bastante essa noite E choveu ontem também Você tava procurando né Choveu é Ontem a hora que eu vim procurar também Tava chovendo Mas faz parte né Espero que Que funcione Aí quando funcionar você avisa Claro Manda um vídeo Sim claro Do bichinho voando Show de bola Valeu 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 tio Obrigado Obrigado Agradeço aqui ao Deodato Tá aqui O Eduardo Eduardo e o Rodrigo É da Drones Pernambuco É o Drones Family né O nome do grupo Drones Family Drones Family né Tá aqui Tá aqui Beleza Tamo junto aí pessoal Esse foi o A tentativa de resgate Do Fimi X8 Mini Nosso amigo aí Chegou antes da gente E Palavra cumprida Valeu pessoal Deixa o like aí no vídeo Inscreva-se no canal Ativa o sininho E Deixa os comentários aí Me siga no Instagram Arroba tio DVD Robs Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau tchau